Os nomes das pessoas que tiveram anistia política reconhecida pelo Estado brasileiro já podem ser consultados pela internet no Portal da Transparência do Governo Federal. É preciso clicar na opção Beneficiados da Lei 10.559 de 2002, que trata da anistia política. Ainda podem ser consultadas informações como número do requerimento, data de julgamento, pagamento de indenizações aos civis, entre outros dados. Essas informações são disponibilizadas pelos ministérios da Justiça, da Defesa e do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para mais informações, acesse o Portal da Transparência. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado. Obrigado.